Então não te pegue, hoje não te encanei, essa é pentine com... Playzoo, Playzoo, já viu esse jogo, vou só passar, vou só grata assim, mas se vou perder. Playzoo, Playzoo, não fica divertido, não é marionante, não fica divertido, tem que ter a mão na... Playzoo, 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 Playzoo Gelwol keiolypy jogando com Miranda em central defesa um pouco de strikers para eles no front-end da equipe Roussa Dembele aqui é o shot do bar aqui é o jogo aqui é o jogador 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 temido de Brauna roma lua lua caca Esse vai ser um gol. De Geo Agüero. Clarence. Romelu Lukaku. So, é um pouco. Vou para o verde aqui. A free kick. Romelu Lukaku. Ele está no lado. Ele está no lado. o avião do lado do lado. O assistente não pode perder o lado. Não, ele não terá uma decisão mais fácil hoje. Chris Smalling... David de Brasileiro... Boa mão, o trabalho de futebol foi muito bom. Ele fez isso muito confidently, ele estava tendo um bom jogo. Rádio Naim Golan Agüero! Que foi uma oportunidade para eles E o golekeeper poderia ter um mais difícil de fazer E aqui vem o counter-attack Agüero! Oh, fantástico gol A goleira do Agüero E o que ele guia o lado A goleira do lado, é uma ótima técnica E o que ele abriu o 1-0 O golekeeper, com um texto-book save E o gol em sua grasp David de Bruyne Oh, boa habilidade Apenas para levantar a bola no momento A goleira do Agüero David de Bruyne Moussa Dembele Cario Marchisio Regenai Golan Agora, aqui é uma oportunidade para eles Um ótimo salão E para realmente chegar para isso É um ótimo salão É um ótimo salão É um ótimo salão David de Bruyne Conte E aí Ele pode ir para o seu apoio E o oposto O oposto vai ter a throw Porque eles tentam Para o seu campo Para o seu campo E eles tentaram E eles tentaram Para o seu campo E eles tentaram Romulo Lukaku Tchialini Mesut Ozil Roger, 9, Golo That's a good challenge between the two of them there Mesut Ozil Legio Aguero Lukaku Gorenci Ibala He wants to play on the shoulder of the last defender He's just got to get it right, it's all about timing Kote He's made the save Mario Marquisio I love to see that, the referee playing the advantage They're in good position here Aguero Now you can cross it And the referee has chosen to add on two extra minutes Here's the cross Lukaku Lukaku And the goalkeeper got a touch to that Fine save That's it To score He's kept it out Kote's gone back to deal with that earlier incident Yellow card He's one of my favourite refs He doesn't miss much this lad He's done 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 Você tem que ser um bom jogador para esperar uma passada, um pouco de dink, realmente. E isso vai ser um throw. Arjen, Robben. E Bele. Griezmann! Isso é um jogador que o golfe pode lidar com bem confortável. Marquisia, boa posição. Estão trabalhando muito bem. Estão muito perigosos agora. Estão jogando aqui. Estão jogando com isso, no final. E Bele. Robben. Real good contest between these two, as they jostle for possession. Miranda. Really strong play in the tackle. Raja Nainggola. Chris Smalling. Aguero. Reggio Aguero. 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 Aguero, que atentando o golfe, que faz a save? Aguero. Existem a chance to show how good they are at corners and maybe increase their advantage. Ele telaham em sininho, não tem muita presença. Isso é o que você tem que fazer. Ele continua. E continua. Estão jogando com a descro de fora. Ele é bem bloqueado por defender. Esse é um jogador. Um assim. Aguero, e ele scores com o header! Como é isso para um gol? Ele tem um record de um lado esquerdo, ele é tão perigoso. Ele é um fantástico header com a bola, e o Marcos não deu a chance. Estou começando a 2-0. Estou começando a 2-0.